Bom, a Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Roubos, aqui do DEIC, Porto Alegre, desencadeou hoje a Operação Securitat, visando a repressão aos crimes de extorsão mediante sequestro. Especificamente hoje, o objetivo era prender mais três pessoas relacionadas a um crime de extorsão mediante sequestro, ocorrido em julho deste ano. A Operação S que já se iniciou ontem com a prisão de uma pessoa extremamente violenta, relacionada a uma série de fatos graves ocorridos aqui no estado gaúcho, mas também no estado do Paraná e de Santa Catarina.